Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo o lançamento do programa Mulher Trabalhadora pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. No evento também será apresentado um estudo sobre o diagnóstico da mulher trabalhadora brasileira. Vamos acompanhar ao vivo. É sempre um prazer para o IPEA estar colaborando com o Ministério do Trabalho e Previdência Social para que a gente possa estar discutindo, aproveitando as celebrações do 8 de março, a situação das mulheres no mundo do trabalho. A gente vai trazer hoje aqui um estudo que foi feito na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, que inicialmente, infelizmente, não nos traz muitas novidades. A gente tem uma situação de permanências nas desigualdades no mercado de trabalho, apesar de alguns avanços que a gente ainda consegue verificar. Vou começar fazendo algumas considerações iniciais sobre o conceito de trabalho que a gente tem nas estatísticas oficiais que são coletadas no país. Para a discussão de gênero e igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, o conceito adotado é um conceito que nos limita e que diminui a contribuição que as mulheres dão nesse campo. Então, o conceito que o IBGE trabalha está colocado ali no... Acho que não vou conseguir chegar lá, mas é um conceito que exclui todo o trabalho doméstico não remunerado feito no espaço privado. Então, todas aquelas atividades que as mulheres, especialmente, fazem no cotidiano da vida, que é laborosa e que é contínua e que não tem mudado ao longo do tempo, o trabalho de cuidado da casa, de cuidado dos filhos, de cuidado das pessoas idosas, dos doentes, ele é desconsiderado quando a gente vai discutir quem são as pessoas ativas no país. Então, a gente, de imediato, exclui da taxa de atividade do país aquelas quase metade das mulheres que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, mas que trabalham no espaço doméstico. É também um conceito que é um pouco inadequado para a discussão do trabalho das mulheres no espaço rural. Porque, no mundo rural, e aí acho que depois a Sonilda vai poder falar com bastante propriedade, a linha que separa o trabalho que é feito mercantilizado, que é feito com remuneração, o trabalho que é feito para o mercado, do trabalho que é feito no espaço doméstico, especialmente para as mulheres, é uma linha muito tênue. Então, muitas vezes, todo aquele trabalho que as mulheres rurais fazem também não é contabilizado nas estatísticas oficiais. Então, os dados que a gente traz aqui hoje, eles são dados que têm essa limitação. Claro que a gente pode discutir um outro conceito de trabalho, acho que é fundamental que a gente discuta um outro conceito de trabalho para visibilizar aquilo que as mulheres fazem, mas hoje, quando a gente fala de mulheres no mundo do trabalho, a gente está quase que sempre falando de mulheres no mercado de trabalho e não das mulheres que trabalham, fazem um trabalho doméstico que não é remunerado. A gente usou, nesses estudos, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, e analisamos o período de uma década, de 2004 a 2014. A primeira informação, então, que eu trago é a que fala da taxa de atividade da população. O que significa isso? São as pessoas que estão à disposição do mercado de trabalho, ou que estão trabalhando ou que estão procurando uma ocupação. Quatro em cada dez mulheres não estão no mercado de trabalho hoje. É claro, como já se falou aqui na abertura do evento, a gente sabe que houve uma feminização no mercado de trabalho. Na década de 70, menos de 20% das mulheres estavam no mercado de trabalho. Hoje, a gente fala ali um pouco, quase 60% das mulheres estão no mercado de trabalho. Então, evidentemente que houve um processo de feminização. A gente tem escutado muito isso ao longo dos anos, que as mulheres ganharam o mundo do trabalho, entraram nessa esfera sempre tão masculina. No entanto, é muito claro a gente ver ali as diferenças. As primeiras linhas são os homens, a taxa de atividade dos homens, que gira em torno de 80%, sejam homens brancos, sejam homens negros. E as últimas linhas são as mulheres. Sejam mulheres brancas ou mulheres negras, a gente não chega a 60% delas. E mais importante, eu acho que é tão importante quanto, na verdade, destacar que a gente percebe uma linha reta ali, que parece indicar um esgotamento dessa feminização do mundo do trabalho. Então, as mulheres entraram com muita força desde a década de 70, mas nos últimos anos, se a gente observa um período longo, a gente tem um grande avanço na entrada feminina no mundo do trabalho. Um período mais curto de tempo, a gente percebe uma certa estabilidade nessa entrada, indicando que a gente precisa desenvolver políticas, ações, que permitam que essas mulheres consigam romper as barreiras que estão colocadas para a sua entrada no mundo do trabalho. E quem são essas mulheres que não conseguem entrar no mundo do trabalho? E quem são essas mulheres chamadas de inativas? E aí, entre muitas aspas, porque elas estão no espaço doméstico fazendo qualquer coisa, menos sendo inativas. Quem são essas mulheres? Elas são mulheres mais jovens que os homens. Então, não são mulheres idosas, aposentadas, que já participaram do mercado e não participam mais. Elas são mulheres mais jovens. Elas têm, em média, 52 anos, contra 64 anos dos homens inativos. Elas são mulheres mais escolarizadas que os homens. Assim como todos os indicadores que a gente olha mostram a maior escolaridade feminina, as mulheres inativas são também mais escolarizadas do que os homens. Elas vivem em companhia de cônjuge ou de companheiro, companheira. Então, dois terços das mulheres têm um parceiro ou uma parceira no domicílio, enquanto 78% dos homens o têm. Quer dizer, uma proporção maior dos homens inativos tem cônjuge ou companheiro. Elas têm mais filhos. Dois terços das mulheres nativas têm filhos, e menos da metade dos homens têm filhos. E os filhos das mulheres nativas são mais jovens. Quer dizer, a gente já pode... Claro que outros fatores influenciam nessa inatividade, mas a gente já pode identificar que a questão da responsabilidade pelos cuidados, que é atribuída quase exclusivamente às mulheres, é um fator importantíssimo que limita a entrada delas no mercado de trabalho. O fato de terem que cuidar dos filhos, o fato de terem que cuidar dos idosos, das pessoas doentes, do domicílio, é um limitador para a entrada no mercado de trabalho. E os dados nos mostram isso. O perfil dessas mulheres nos aponta nessa direção. Uma vez que elas consigam vencer essa barreira de entrada no mercado de trabalho, a gente vai poder verificar que elas se inserem de forma mais precária no mercado. E aí a gente separou alguns indicadores que nos apontam para isso. O primeiro indicador é a taxa de desemprego. A gente sabe que, ao longo dos anos, especialmente a partir da década de 90 e até muito recentemente, os indicadores de desemprego, até 2000, eles aumentaram, e a partir de 2004 começaram a cair os indicadores de desemprego, e aí vieram caindo até muito recentemente. No último ano, especialmente, é que esses indicadores começaram a apresentar uma nova tendência de alta. O que a gente consegue ver ali são várias linhas, mas são linhas que nos mostram a taxa de desemprego de homens, de mulheres, de homens negros, de mulheres negras, de homens brancos e mulheres brancas. O que a gente consegue ver é que o movimento é muito semelhante para todas as categorias. Então, nos indicando que essas populações, de todos os grupos, vivenciaram uma redução na taxa de desemprego ao longo dos anos, vivenciaram uma elevação no último ano da taxa de desemprego, mas a gente não consegue ver muita variação nas distâncias entre as linhas. Então, a gente tem uma certa estabilidade nas desigualdades ainda. E aí a gente tem uma pirâmide social que se reproduz em praticamente todos os indicadores do mercado de trabalho, que é mulheres negras estão em piores condições, então, 10 de cada 100 mulheres negras está desempregada, e homens brancos estão na melhor situação. Quatro em cada 100 homens brancos está desempregado. Então, é uma taxa de desemprego muito diferente para homens e mulheres, e quando a gente considera a questão racial, é uma diferença muito gritante. A gente também olhou um indicador, que é a questão de contribuir para a Previdência, que vai nos falar um pouco sobre a proteção, a qualidade do posto de trabalho que essas populações encontram. E aí nos falam da proteção em situações de risco, de vulnerabilidade, especialmente importante em momentos de crise. Então, a gente trabalhou utilizando a população que não contribui para a Previdência Social. Então, são aquelas que não têm carteira assinada e que não contribuem para a Previdência. E a gente pode perceber, e aqui acho que é interessante destacar, no primeiro momento da série, em 2004, a gente tem distância entre os grupos. Então, as mulheres estavam mais na informalidade do que os homens, a população negra mais na informalidade do que a população branca, mas, ao longo dos anos, as mulheres conseguiram se igualar aos homens. As diferenças hoje, que a gente consegue ver ali, são mais fortes no que diz respeito à questão racial. Então, três em cada dez mulheres brancas e quatro em cada dez mulheres negras não contribuem para a Previdência. Mas, ao longo do tempo, até pelo processo de... As mulheres estavam muito mais adentro do mercado de trabalho, das posições formais. Com esse processo de formalização que a gente viveu nos últimos anos, as mulheres conseguiram ocupar posições com carteira assinada, ou mesmo sem carteira, elas conseguiram contribuir para a Previdência como autônomas. E isso, certamente, fez com que a gente chegasse ao final da série com mulheres e homens muito próximos na contribuição para a Previdência. A partir de 2011, mais ou menos, isso começa a acontecer. A gente usou também um outro conceito que fala sobre precarização, ocupação de postos precarizados. E aqui a gente não está falando só de ter ou não carteira de trabalho, mas também, mesmo para aqueles que têm carteira, aqueles trabalhadores que têm uma remuneração muito baixa, que significa, portanto, que estão em uma ocupação muito precária. A gente sabe, ali a gente está falando, que mais ou menos 40% das mulheres negras estão em postos de trabalho precários. Mas esse dado, ele certamente está subestimado, porque a gente não consegue, por exemplo, colocar toda a questão das trabalhadoras terceirizadas, a gente não conseguiu separar isso na PNAD ainda. Então, certamente, o número, essa proporção é ainda maior. Mas, mais uma vez, vai nos mostrar uma hierarquia que coloca os homens brancos em uma situação melhor e as mulheres negras na pior situação. Então, 40% das mulheres negras em postos de trabalho precarizados e 20% dos homens brancos na mesma situação. E, mais uma vez, a gente pode perceber as linhas com distâncias constantes ao longo da década. Há uma diminuição significativa na precarização, mas não há uma diminuição significativa nas distâncias entre os grupos, ou seja, as desigualdades ainda permanecendo e marcando o mundo do trabalho. Em relação à renda, que é um dado que a gente sempre considera muito, porque ele é como um resumo da forma como as pessoas se inserem no mercado, vai resumir as condições do posto, as características que as pessoas trazem para o mercado, é importante que a gente destaque, então, que o mercado de trabalho reproduz desigualdades herdadas de outros campos, como, por exemplo, desigualdades educacionais, mas ele também gera as suas próprias desigualdades. São inúmeros os estudos que mostram que, além das variáveis que a gente consegue observar, a questão de diferença de escolaridade, diferença de jornada de trabalho, que explicam diferenças de renda, existe sempre um tanto de diferença, um percentual dessa diferença que não é explicado por nenhuma variável que a gente pode observar, e que, em geral, os estudos atribuem ao que se chama de discriminação. Então, o mercado de trabalho, além de herdar desigualdades, ele gera as suas próprias desigualdades. A gente sabe que, entre 2004 e 2014, o rendimento da população brasileira apresentou uma elevação muito importante. Os dados que a gente trabalhou aqui mostram um aumento real de quase 50% para a população como um todo. Então, em 2004, era pouco mais de R$ 1.000, e em 2014, passou para R$ 1.595. E é importante destacar que quem mais teve aumento no rendimento foram os grupos historicamente mais prejudicados e discriminados no mundo do trabalho. Então, se na média aumentou-se em 50% a renda, as mulheres tiveram um aumento no mesmo período de 61% e as mulheres negras de 77%, sendo que homens aumentaram em 44% e homens brancos em 43%. Então, com isso, a gente conseguiu, no que diz respeito à renda, verificar uma redução nas desigualdades salariais. No entanto, a estrutura das desigualdades não se altera. A gente continua tendo homens ganhando mais do que mulheres, R$ 1.800 contra R$ 1.288 em 2014. Mulheres negras continuam sendo a base da pirâmide, com R$ 946, e homens brancos, o topo da pirâmide, com R$ 2.393. E esse movimento ainda se dá de forma lenta, essa aproximação. Esse gráfico mostra um dado que a gente sempre fala, e sempre escuta muito falar quando se fala de desigualdade no mundo do trabalho. Qual a proporção da renda dos homens que as mulheres ganham? Pela primeira vez, as mulheres conseguiram ultrapassar o patamar de 70%. Então, hoje, em 2014, que são os últimos dados que a gente tem, as mulheres ganhavam 70,4% do que ganhavam os homens, na média. Claro que a gente pode controlar por uma série de fatores, jornada de trabalho, educação, enfim, o posto de trabalho, a região, mas a gente sempre vai ter uma diferença ainda significativa entre os rendimentos. E as mulheres negras ainda não alcançaram 40% do salário dos homens brancos. Então, elas estão lá com 39,5% do que ganhavam os homens brancos. E a primeira linha rosa lá em cima mostra a proporção do salário feminino em relação ao masculino, e a última linha amarela, a renda de mulheres negras em relação a homens brancos. E a gente vê um aumento que acontece, mas ainda um aumento discreto. Ou seja, temos ainda um tempo longo para que a gente consiga alcançar uma maior igualdade na remuneração, apesar de a gente ter verificado uma melhora ao longo dos anos. Uma questão muito importante para quem está discutindo a questão do trabalho feminino é a questão do trabalho doméstico, que é uma das ocupações mais importantes para as mulheres. É a principal ocupação de mulheres negras ainda hoje no país. Quase 20 mulheres em cada 100 mulheres negras são trabalhadoras domésticas. Para mulheres brancas, é uma ocupação menos importante, mas muito importante também. É a terceira maior ocupação de mulheres brancas. Em cada 100 mulheres, 10 mulheres brancas são trabalhadoras domésticas. A gente viu uma discussão muito intensa sobre o trabalho doméstico nos últimos anos por conta da aprovação da emenda constitucional, que ampliou os direitos das trabalhadoras, igualou as trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores e trabalhadoras do país. Ainda algumas questões a serem discutidas, especialmente na regulamentação da emenda constitucional, mas a gente conseguiu eliminar aquela discrepância absurda que existia na Constituição Federal. e a gente consegue ver que, ao longo dos anos, especialmente a partir de 2009, o trabalho doméstico vem caindo no país. Ela era a principal ocupação para as mulheres, de forma geral, considerando brancas e negras, e ela vem perdendo espaço ao longo dos últimos anos, apesar de ainda ser enorme na composição das mulheres. Para os homens, o trabalho doméstico não chega a 1% da população masculina ocupada. Então, é uma ocupação tipicamente feminina e tipicamente negra, que junta todas as questões do patriarcado, da escravidão, um espaço de muita exploração ainda, de muita desproteção social. A gente vai ver aqui, mais para frente, um pouquinho, que toda a discussão da emenda constitucional e ampliação de direitos diz respeito a um grupo muito pequeno de trabalhadoras, que são as que têm carteira de trabalho assinada. Então, é uma área central para a gente discutir quando fala de trabalho feminino. Essa redução do trabalho doméstico, o que a gente percebe é que ela se dá por uma redução na oferta de trabalho doméstico, muito menos do que uma redução na demanda, porque a nossa sociedade se organizou em cima da existência de uma trabalhadora doméstica. Então, aquelas mulheres que puderam se lançar ao mercado de trabalho a partir da década de 70, fizeram isso tendo uma outra mulher que ficava em casa cuidando dos seus filhos, em geral, uma mulher negra com baixa escolaridade, que ficava em casa cuidando dos filhos para que as mulheres brancas, que foram as que, por último, entraram no mercado de trabalho, pudessem se lançar nesse espaço. Ao longo dos últimos anos, especialmente com o aumento da escolaridade, da escolaridade feminina, as jovens mulheres puderam encontrar outras oportunidades de ocupação. O trabalho doméstico é um trabalho digno, um merecedor de proteção social, de reconhecimento, de valorização social, mas não é isso que a gente encontra na sociedade. Então, muitas jovens mulheres procuraram outras ocupações com maior nível de proteção, de valorização e de reconhecimento social. O que a gente verifica é que o trabalho doméstico, a categoria de trabalhadoras domésticas tem envelhecido ao longo dos anos. Ou seja, jovens mulheres têm procurado outros espaços, muitas vezes ainda muito precários, como a questão do telemarketing, ainda de muita exploração, de baixos salários, mais valorizados socialmente do que o trabalho doméstico. Esse gráfico é um gráfico que a gente achou muito interessante, que ele mostra a linha vermelha são as trabalhadoras domésticas de até 29 anos de idade e as linhas amarelas as trabalhadoras domésticas de 45 anos ou mais de idade. No começo da década, a gente vê que as jovens tinham um peso maior na composição do grupo trabalhadora doméstica. Com o tempo, mais ou menos em 2008, há uma inversão. As mulheres mais velhas começam a ter maior peso na categoria do que as mais jovens. E essa inversão se dá mais cedo no tempo para as mulheres brancas, que são aquelas do primeiro gráfico à direita, do que para as mulheres negras, que são o gráfico de baixo ali à direita. Então, as mulheres brancas encontraram mais cedo oportunidades para fazer essa migração ocupacional do que as mulheres negras. Mais uma vez, mostrando a distinção e a discriminação que acontecem no mercado de trabalho, as dificuldades maiores enfrentadas pelas mulheres negras para fazerem essa migração ocupacional. um outro dado que a gente não pode esquecer de falar quando fala de trabalho doméstico é a formalização. Tem havido um movimento de crescimento da formalização do emprego doméstico, no entanto, a gente não chega a um terço das trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada. Então, toda a discussão da emenda constitucional, toda a discussão da regulamentação da emenda constitucional, que acendeu ânimos, que a gente teve um debate quente na sociedade, ela diz respeito a apenas três em cada dez trabalhadoras domésticas. As outras sete não são alcançadas por essa discussão. Elas não têm nem mesmo a carteira de trabalho assinada. Então, é uma discussão anterior. A gente está falando em garantir direitos como carteira de trabalho assinada para depois discutir se vai ter a hora extra, se vai ter a contribuição da FGTS. É uma discussão que não chega a sete em cada dez trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras brancas estão em melhor condição, mesmo assim, são 33% só das brancas que têm carteira de trabalho assinada, as negras, 28%. Ou seja, a marca do trabalho doméstico é ainda a informalidade. É uma marca muito forte. E, assim como no resto do país, e muito puxado pelo aumento do salário mínimo, a gente tem um crescimento da renda do trabalho doméstico ao longo dos anos. Na média, o trabalho doméstico ainda tem uma renda inferior ao salário mínimo, então, durante a época da emenda constitucional, muitos seus escutou, muitas matérias foram feitas, que as trabalhadoras ganhavam agora R$ 2.000, R$ 1.500, uma realidade de pequenos centros urbanos, que, quando a gente considera a categoria como um todo, elas ainda ganham menos do que o salário mínimo na média. As trabalhadoras com carteira, evidentemente, ganham, tem uma média salarial acima do salário mínimo, que são aquelas na linha amarela do gráfico à esquerda. E uma categoria que a gente viu crescendo muito nos últimos anos, que são as diaristas, são aquelas trabalhadoras que prestam serviços em mais de um domicílio, mas que, em geral, apresentam uma taxa de formalização ainda menor. Elas têm uma renda maior do que as mensalistas, mas é uma renda que não é tão significativamente superior à das mensalistas, e que, se elas quisessem contribuir para a Previdência como autônomas, essa suposta vantagem salarial acabaria se perdendo, para elas poderem garantir a sua proteção em situações de vulnerabilidade no mundo do trabalho. Por fim, para encerrar, eu trouxe também, a gente preparou alguns dados sobre trabalho doméstico não remunerado. Quer dizer, a gente sabe que é um espaço predominantemente feminino, as mulheres ainda carregam o peso da dupla jornada, exercendo o trabalho doméstico não remunerado quase que exclusivamente. Certamente, várias dessas desigualdades no mercado de trabalho são impactadas por essa responsabilização exclusiva das mulheres pelo trabalho doméstico não remunerado. E a novidade nesse campo na última década é a não existência de novidades. A gente tem ali linhas retas. Então, a gente vê as duas linhas de cima mostram o quanto homens e mulheres se envolvem no trabalho doméstico. Então, quase 90% das mulheres realizam algum tipo de trabalho doméstico na sua residência, mais ou menos metade dos homens fazem o mesmo tipo de atividade. E, quando a gente fala, ali em cima está a proporção de mulheres que realizam trabalho doméstico e a jornada média que elas gastam no trabalho doméstico. E as duas linhas embaixo é o quanto os homens se envolvem em trabalho doméstico e a jornada média desses homens. Então, as mulheres gastam quase 25 horas semanais em trabalho doméstico e os homens não chegam a 10 horas semanais. Então, existem desigualdades no mundo do trabalho doméstico não remunerado que dizem respeito à forma como homens e mulheres se envolvem nesse trabalho, a intensidade com que eles se envolvem, mostrada pelas jornadas diferentes, e o tipo de trabalho doméstico que cada um faz também. Existem estudos que já apontam que as mulheres são responsáveis por aquele trabalho rotineiro, lavar a louça, cuidar dos filhos, limpar a casa, que está sempre lá, é dentro do espaço doméstico e é rotina, é cotidiano. Enquanto os homens, em geral, se responsabilizam por trabalhos que mesmo no espaço doméstico são da área externa, então cuidado do jardim, cuidado dos carros, pequenos reparos no domicílio, não são necessariamente trabalhos continuados, permanentes, e que estão em trabalho doméstico não remunerado que a gente está falando. Então, existem diferenças na proporção, na incidência e no tipo de trabalho realizado. Nesse campo, de fato, as últimas décadas mostram uma permanência, a gente ainda não enfrentou essa desigualdade do trabalho doméstico no espaço do domicílio. Bom, são alguns dados, o estudo traz uma série de outras informações que a gente não trouxe aqui, eu acredito que está sendo disponibilizado, impresso aqui, se não, também está disponível no nosso site e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigada. Agradecemos a senhora Luana Simões Pinheiro da Coordenação de Igualdade de Gênero e Raça ligada à Diretoria de Estudos e Políticas Sociais pela apresentação do estudo sobre a situação e necessidade da mulher trabalhadora brasileira. Convidamos para compor o dispositivo a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias, Confecção e Bordados de Ibitinga e Região, a senhora Eleusa de Cássia Buffelli. Ser Mulher Nas primeiras horas da manhã, a mulher levantou e foi plantar a vida na terra, na terra, tirá-la para da terra sair. Na terra, ficou e plantou-se, como flor, como rosas, margaridas e violetas, como espadas, inchadas e canções, ensinando a humanidade a cultivar o futuro que semeavam em tempos bons ou ruins. adubado por sangue e suor de mulher que percorrer no seu corpo sem definir seu destino para extravasar-se e cair no chão, arando por vírus melhores. Mulher sabe que o mundo não é agora. O mundo já foi e vai ser. O mundo existe para ser transformado em colheitas de luta e de sonhos. Mulher rompeu amarras, livrou-se das garras e das mãos que seguravam seus pés. Mulher inconformada, pode mais e vai além. Mulher não vê o que está ali, vê o que pode estar e cumpre o caminho que há enquanto observa cuidadosa para encontrar em que lado estará o mato fechado a ser desbravado na direção do novo dia verde. Mulher colhe todos os dias o que planta, desde a aurora da humanidade, conhece quem é, tem olhos cheios de água e de sons, choram marias e clarices, riem-se chiquinhas, claras, clementinas e alices. Mulher não sabe o que é medo porque não teve tempo de aprender enquanto ganhava em seu rosto as marcas do tempo que viu, o peso profundo de tudo que somos, a beleza luminosa de quem vamos ser. Mulher sai do fogo, da água e da mata, mulher amanhece em qualquer madrugada, mulher sempre sabe o que ninguém percebeu, mulher é a vida que explode em jornadas ingratas, no pó do caminho, na carga inexata da história que vem correndo atrás, para onde ela chama. Não é só Amélias e Emílias, são Coras, Adélias, Cecílias espalhando sementes com verso no ar. No fim do dia, a mulher cansada sente o corpo pesar, mas o olhar é do dia que vai começar. São Iaras, Dandaras, Eleniras, Lourdes, Luísas, despertam prontas para ser o que são e sem dó a mulher é a mão que semeia o mundo melhor. Alessandra Terpili. Senhoras e senhores, ouviremos agora a Presidenta da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, Senhora Creuza Maria Oliveira. Obrigada. 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 Bom dia para todos e todas. Para mim é um prazer estar aqui. Quero saudar aqui a mesa na pessoa de Rosane Silva, grande companheira de longas datas. Saudar aqui a todos. Nosso... Então, eu quero parabenizar o IPEA por essa pesquisa e também o Ministério do Trabalho, por essa ação, toda a equipe, e realmente a pesquisa está muito bem elaborada e com a realidade. Nós que estamos nessa categoria, a organização da categoria há mais de... cerca de 80 anos de organização sindical no Brasil. A primeira organização foi em 1936, por dona Laudelina de Campos Melo. Eu gosto de repetir isso porque os nossos passos vêm de longe. E a nossa luta tem história. Tem história. História dura de mulheres guerreiras que vêm ao longo dos anos construindo a luta por igualdade. E essa luta não é só de 80 anos, mas desde os primórdios quando nossos irmãos e irmãs eram traficados de África para cá, para o Brasil e para outras partes do mundo. Alguns vinham a fazer o trabalho da lavoura e outros o trabalho doméstico era o trabalho escravo dentro das casas grandes. E nesse período desse tempo houve mudança. A gente era mucamas, amas de leites, escravas, quituteiras e depois a gente foi mudando. Depois da assinatura da Lei Aura, criadas, empregadas e hoje nós dizemos somos trabalhadoras domésticas, fazemos parte da classe operária brasileira, embora muitos ainda não queiram reconhecer isso. Nos trata como coisa de quinta categoria, mas a gente tem avançado nessa luta pela igualdade racial, pela questão dos direitos. e há pessoas, a maioria da sociedade diz assim, não, mas emprego doméstico não gera lucro para o patrão. A gente gera saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho dos outros e das outras trabalhadoras que saem para trabalhar e a gente fica cuidando dos bens que não tem dinheiro que pague, que são as crianças que são os idosos. E aí, na pesquisa, mostra o número como tem crescido o número de trabalhadoras diaristas, como tem crescido também o número de cuidadoras, porque a população brasileira está cada dia mais envelhecendo. E o número de cuidadoras tem crescido significativamente, esse número. E aí, uma coisa também que foi falada da questão da renda, do crescimento da renda dessa categoria que tem a ver com o trabalho doméstico, mas também tem a ver com a questão do aumento da renda. Como é que diz quando a gente faz alguma coisa para aumentar a renda? Como é a palavra que chama? Você trabalha no comércio, mas fora disso você faz outra coisa para... Complementação da renda. E essa complementação da renda são as mulheres e principalmente as trabalhadoras domésticas, que vendem avon, a natura, final de semana ela vai para a praia vender coisa, final de semana ela vai fazer outras coisas, fazer comidinha para vender. Então tem essas coisas também que ajudam no aumento da renda. E no caso, a PEC 72 e a lei 150, ela foi... Ela está sendo muito positiva, apesar de... A gente ainda não tem um ano da lei, e a gente vê positivamente a categoria achando legal. Claro que tem pessoas que estão tendo uma reação de ódio, ódio. Nós que estamos no sindicato, meu companheiro e irmão que está ali presente, Robson, que é outro companheiro também de longas datas, então a gente vê pessoas chegando no sindicato assim, dispensando a trabalhadora como se fosse uma coisa de vingança, punição, e diz assim para ela, estou lhe dispensando, peça ao seu sindicato que emprego. Não foi ele que foi buscar direito para você? Então dispensando. Mas também tem empregadores e empregadoras que estão regulamentando. Não é à toa que menos de um ano da lei a gente tem mais de um milhão inscritas no ex-social. Isso é positivo. E eu creio que com o tempo a poeira vai sentando e as pessoas vão se adaptando à nova lei. Isso aconteceu em 72, isso aconteceu em 88. Nós temos direito à carteira assinada no Brasil há 43 anos, porque o primeiro direito da carteira assinada da trabalhadora doméstica foi em 72. Então de lá para cá são 43 anos de direito à carteira assinada. Não havia fiscalização, se assinava quem queria, mas uma coisa também na lei que eu acho positivo e nós achamos é que antes a trabalhadora doméstica era responsável caso ela trabalhasse 10 anos, 20 anos em uma casa e o patrão ou a patroa não assinasse a carteira, então quando chegava e não pagasse a previdência dela, ela era responsável porque o carnê do INSS era o nome dela, então o empregador não era punido por isso. Com o ex-social, a responsabilidade foi de quem não contribuiu para a previdência, mas ela tem a carteira assinada e isso garante que ela tenha sua aposentadoria mesmo que o empregador não recolheu. Isso é positivo, que era uma angústia nossa, porque quando chegava que ia buscar aposentadoria um benefício, ela estava lá, muitas vezes o patrão recolhia, descontava do salário dela, mas não recolhia para a previdência e depois ela era quem era punida por não ter pago essa previdência. Então na lei tem pontos positivos, tem pontos negativos, que a gente lutou por igualdade de direito, ainda não está igual, porque, por exemplo, os outros trabalhadores têm direito ao seguro-desemprego a partir de um ano, a gente é com 15 meses, então não está igual ainda. A questão do FGTS, a gente, os outros trabalhadores, têm direito ao FGTS também com um ano, e nós também com 15 meses. Tem a diferenciação, que com o tempo a gente vai estar lutando, ainda falta também o Brasil ratificar a Convenção 189, e uma coisa que é importante que nós temos falado, é a questão da equiparação na organização sindical. a gente ainda não tem o mesmo direito da organização sindical como as outras categorias. Então, nós somos mulheres, estamos à frente das nossas organizações, mas o direito como a contribuição sindical, a estabilidade sindical, nesses outros direitos que os outros trabalhadores têm, nós ainda não conseguimos, que isso ainda é uma luta para a gente continuar persistindo nisso e está avançando. É claro que, como mostra bem a pesquisa aí, hoje, o número de trabalhadoras domésticas são mulheres mais velhas, ou seja, mais maduras, porque as mais jovens estão estudando mais, estão em outros postos, e também tem a questão do decreto que o presidente Lula assinou, ainda no seu mandato, que proíbe o trabalho doméstico até os 18 anos. isso foi um avanço e que precisa ser divulgada, precisa ser divulgado isso, que tem muita gente que não sabe que existe uma lei que proíbe o trabalho infantil-juvenil até os 18 anos no trabalho doméstico. Para muitas cabeças, não, tem que botar para trabalhar, não, as nossas crianças e nossos adolescentes têm o direito de estudar para optar por outra profissão, se quiser ser doméstica, ok, mas se ela ou ele quiser trabalhar em outra área, também tem o direito. Uma outra coisa que está acontecendo na nossa categoria, que aí a pesquisa do IPEA não mostrou, mas eu creio que numa próxima pode estar vendo isso, que é a questão da migração. Tem muitas Filipinas no trabalho doméstico, vindo as mulheres de Filipinas trabalhar no trabalho doméstico, do Peru, do México, desses países da América Latina, vindo para o trabalho doméstico, porque, inclusive, eu já vi matérias de pessoas empregadoras dizendo, eu prefiro pagar dois mil reais a uma que vem de fora, porque fala inglês, vai ensinar meu filho a falar inglês, praticando e tal, e toda a situação. E quando você chega em um lugar que você não conhece a terra, você fica ali dentro, então não vai receber horas extra, não vai receber adicional noturno, que é outra coisa, para a gente estar fiscalizando isso e denunciando, e a gente denunciando isso, porque não tem cabimento pessoas ir buscar mulheres de fora para vir ocupar postos de trabalho das mulheres que tem aqui no Brasil e que começou a trabalhar com certeza na juventude e na infância e hoje está sem trabalho por conta que vai buscar pessoas de fora. É outra situação também que deve ser analisada, deve ser pesquisada, né, então eu não sei se eu, eu não sou muito de me prender em papel, eu mesmo quando eu faço, escrevo, eu acabo não seguindo, e me embolo toda, né, me embolo toda, então, né, então hoje assim, as nossas meninas estão tendo oportunidade de estar em outro campo, quanto tempo, meu bem, que eu ainda tenho? Já está perto, então, já está já no final, viu, gente? Então, eu quero agradecer e dizer que a nossa luta continua, nossos passos vêm de longe, nós, mulheres trabalhadoras domésticas, também queremos ser empoderadas, empoderadas para poder até escolher onde a gente quer estar, então, um grande beijo, um grande abraço, e a poesia querida estava muito bonita, viu? Obrigado. com a palavra a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, senhora Luiz e Mara Pereira da Silva. Bom dia a todos e a todas, queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, cumprimentar a mesa aqui na postura da Rosane, grande companheira de luta, que foi secretária de mulheres da nossa central sindical, onde o nosso sindicato lá no Ceará é filiado, e assim, o Sintratel é um sindicato novo, porque essa categoria de telemarketing é uma categoria considerada nova, ela se expandiu principalmente com a questão da privatização das empresas de telecomunicações, e na questão também do Código de Defesa do Consumidor, onde obrigou as empresas a prestar serviço de atendimento ao cliente, para que o cliente tivesse um maior acesso ao atendimento das empresas. E assim, é uma categoria que também tem uma concentração muito grande de mulheres, 70% da nossa categoria é mulher, são jovens trabalhadoras que têm entre 18 e 25 anos, a gente tem nessa categoria um problema muito grande que é a questão do assédio moral e a questão da doença, da doença relacionada ao trabalho. Essas mulheres muitas vezes saem das suas casas, as mulheres saem das suas casas para trabalhar no ramo de telemarche porque a jornada também é diferenciada. É uma categoria que só pode trabalhar seis horas diárias justamente por conta da insalubridade, por conta dos riscos que essa profissão traz para um trabalhador. A gente tem histórico de trabalhadores que entram em empresas que com menos de seis meses ele já está doente, ele já está com síndrome do pânico, ele fica com pega depressão fora a questão do movimento repetitivo que a gente passa tanta pressão no ambiente de trabalho para cumprir metas, para que a gente possa dar mais resultados, dar mais lucros às empresas que a gente adoece mais rapidamente no mercado de trabalho. Essas empresas de telemarketing, as maiores que são as de telemarketing no ramo bancário, elas são também grandes campeãs de reclamações no trabalho. A gente tem principalmente ações na justiça que são relacionadas à indenização por assédio moral e indenização por acidente de trabalho, justamente por essas doenças. Tem um problema muito sério que as nossas mulheres trabalhadoras sofrem nesse ramo de telemarketing que é a pressão, porque é pressão por resultado, como já foi falado, e aí automaticamente ela é impedida de ir no banheiro, ela é impedida de levantar do posto de trabalho, é impedida de tirar as suas pausas previstas numa norma regulamentadora do Ministério de trabalho, e aí essas mulheres adoecem, deixando assim a nossa juventude trabalhadora doente, e é uma categoria que tem muita rotatividade, tem muita rotatividade, ela passa no máximo dois anos nessa categoria, mas quando ela sai, muitas trabalhadoras saem com o pensamento de não voltar por conta das condições precárias, são condições muito precárias, a gente já tem histórico aqui no Brasil de suicídio, de trabalhadoras que se suicidaram, de trabalhadoras que chegaram até a morrer do ambiente de trabalho por conta de pressão que vinha sofrendo, e aí que foi constatado realmente que era do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é insalubre, muitas vezes sem condição de imobiliário, sem condição de equipamento, então isso gera uma insatisfação muito maior dos trabalhadores também, que contribui ainda mais para essa questão das mulheres trabalhadoras, da saúde da mulher trabalhadora. Essa profissão se expandiu aqui no Brasil por volta, começou a se expandir mais por volta dos anos 90, onde a gente tinha mais ou menos 90 mil trabalhadores, e hoje a gente já é mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores nessa área. Isso é uma pesquisa que a gente tem, fora as empresas que não registram seus trabalhadores como operadores de telemarketing, porque muitas fazem isso para que possa burlar a lei, para que não cumpra a norma regulamentadora, principalmente na questão da jornada de trabalho, porque já foi dito aqui, a jornada do operador só é de 6 horas, mas se a empresa não assina a carteira como operador de telemarketing, ela coloca ele para fazer aquela atividade, mas coloca para fazer, para cumprir jornada de 8 horas, para fazer horas extras, e aí a gente vem lá no Ceará tentando mudar essa realidade que é tão sofrida. o sindicato foi fundado em 2005, teve registro do Ministério do Trabalho em 2008, e aí desde então a gente vem tentando fazer esse trabalho de conscientização principalmente das mulheres, dos trabalhadores em geral, e aí a gente vem fazendo esse trabalho. A nível nacional, a gente está com um projeto de regulamentação da categoria, porque a nossa categoria não é regulamentada, e a gente tem também dentro do projeto a iniciativa também de colocar um piso nacional, porque o que as empresas fazem? Nos estados onde tem sindicato que realmente representa o trabalhador e que realmente faz a luta, os estados, as empresas migram de um estado para outro, onde a gente consegue fazer uma luta lá no Ceará, onde a gente conseguiu reduzir a jornada de trabalho e outros avanços, um vale alimentação decente, as empresas saem do Ceará e vão para outros estados, porque nos outros estados não existe organização concreta dos trabalhadores, e a gente está com esse projeto no Senado, acompanhado pelo senador Paulo Paim, onde a gente tem a intenção de conseguir regulamentar a categoria, principalmente pelo piso, com também a questão do piso nacional. Então era isso, eu queria agradecer, e aí eu estou à disposição, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre a categoria, eu estou à disposição. Com a palavra, a assessora da Secretaria das Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, a senhora Sonilda Rodrigues da Silva. Bom dia, e gostaria de pedir licença para cumprimentar a nossa companheira Rosane, em nome dela gostaria de cumprimentar todas as companheiras e também as demais autoridades, mas em especial todas as mulheres e os homens que estão aqui também. gostaria de expressar em primeiro lugar um sentimento que eu tive e que como mulher trabalhadora rural que já fui e que hoje estou assessora da CONTAG na Secretaria, junto com, sob a coordenação da nossa companheira, Alessandra Lunas, que aliás não está aqui por motivos bastante difíceis de muitas viagens, junto às mulheres trabalhadoras rurais de muitas atividades na base. Por isso não está aqui, ela agradece e mandou pedir desculpas por não estar aqui. Mas então voltando, eu estava olhando e a primeira sensação que tive ao olhar essa pesquisa, aí olhei das outras categorias e fui direto na parte cadê as mulheres trabalhadoras rurais? Eu queria um item, um sub-item e não encontrei. E aí conversando antes de chegar aqui na frente com a companheira do IPEA, do Instituto, que trouxe essa pesquisa, ela dizendo, e depois ela falou aqui, a Sonilda certamente vai falar sobre as trabalhadoras rurais. Então vejam como dentro de toda essa luta da história, inclusive tem um filme aí das mulheres sufragistas europeias, toda essa luta das mulheres. Teve o dia 8 de março um evento também que traz da premiação da Berta Lutzen, que também é uma sufragista lutadora pelo direito do voto das mulheres, do reconhecimento político. Mesmo assim com toda essa história, e aí eu estava sentada aqui lembrando da Constituição de 1988, onde pela primeira vez as mulheres tinham uma parte, alguma coisa sobre as mulheres trabalhadoras rurais, reconhecendo que existia lá atrás do morro uma mulher que produzia alimento, que cuidava dos pequenos animais domésticos, que eu acho muito engraçado inclusive até essa palavra. As mulheres trabalhadoras rurais cuidam da casa, fazem os afazeres domésticos, elas trabalham no quintal para produzir alguma coisa, para comida, para melhorar a alimentação da família, elas cuidam dos pequenos animais, eis a questão, e eu fiquei pensando, eu que venho do Rio Grande do Sul, a vaca é um pequeno animal? 90% das atividades, da atividade leiteira, é feita pelas mulheres trabalhadoras, principalmente que trabalham na agricultura familiar. Depois dessas três tarefas, aí elas vão para a roça com os maridos, e aí elas não eram reconhecidas, porque diziam, quando o pessoal ia fazer o levantamento, para ter alguma ideia do trabalho das mulheres trabalhadoras rurais, elas diziam, ingenuamente, ou sem ter noção da sua identidade enquanto trabalhadoras rurais, enquanto profissionais da roça, elas diziam, não, eu faço isso, 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 já vinha três etapas da tripla jornada de trabalho, eu ajudo o meu marido na roça. Então, isso não era reconhecido, e é muito doído, e é por isso que a Contag se insurge quando ela fala, não aceitamos negociação na questão da previdência social, principalmente na área rural, não aceitamos dizer que esse povo não trabalha e não contribui, indiretamente, não temos culpa se no país ainda não temos formas de que, de achar impostos ou alguma coisa que contribua para a previdência. muitos dos valores da comercialização de cada litro de leite, de cada saco de produto, do feijão, do arroz, da mandioca ou aipim, que é chamado em determinados lugares, na grandeza e na diversidade do nome das coisas que se produzem nesse país, todos esses produtos, alguém tem uma terceirização desse trabalho e alguém fica com os lucros e ao chegar nas feiras, nos supermercados, o preço está super alto. Lembro dessas mulheres que quando faziam negociação para aumentar o preço do leite, alguns companheiros e principalmente algumas companheiras não sabendo dessa atividade, ficaram revoltados. Já vem esses agricultores pedir aumento do leite. Já vem o grito da terra incomodar aqui em Brasília no trânsito, pedindo, exigindo. Finalmente, não é só pedindo. Hoje, os agricultores e trabalhadoras rurais exigem os seus direitos. Por quê? Porque é da agricultura que sai mais de 70% da alimentação que está na mesa de todas as pessoas, independente do nível, sendo doutores, sendo empregadas domésticas, sendo operários. E está comprovado. Quem produz alimento para pôr na mesa da agricultura dos trabalhadores, da sociedade, é a agricultura, os pequenos agricultores. No entanto, nós vemos com preocupação a falta de recursos do MDA. e ontem mesmo, escutando o rádio, eu ouvi uma notícia do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e de quantos milhões vai para os produtores de soja que exportam essa produção. Então, falando no geral, e essas mulheres estão aí, as trabalhadoras rurais, estão aí com essa tripla, quarta jornada de trabalho. a partir de 1988, conseguiram o reconhecimento da profissão e aposentar-se aos 55 anos. Imagina o que significa esse reconhecimento das trabalhadoras rurais. Vejo as companheiras e com muita alegria o reconhecimento das companheiras domésticas e de tantas outras categorias. Mas vejam que ainda o trabalho da mulher trabalhadora rural, das assalariadas rurais, das quilombolas que estão no campo, das mulheres do campo, da floresta, das marés, e vocês vão dizer e tem inúmeros, inúmeros, das indígenas, a maioria ainda são invisíveis. A maioria porque nós não temos pesquisa. E aí eu perguntaria como é que nós vamos equiparar os homens com as mulheres com o direito dos homens se ainda não existe nem pesquisa para se colocar que trabalho, quanto essas mulheres trabalham. E é claro, além de todas essas atividades, companheiras, ainda tem o trabalho, o cuidado, que muito bem na semana passada, no diálogo das sindicalistas, uma pesquisadora, Helena Irata, falava sobre o cuidado, que não é só aqui no Brasil, não, é um privilégio do Brasil, é do mundo todo, é função das mulheres, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos e das idosas, cuidar das pessoas doentes da família. Então, todas essas questões, todos esses trabalhos estão aí na mão das mulheres. E aí não são só mulheres urbanas, são as mulheres, aliás, não são só as mulheres rurais, trabalhadoras, são também as mulheres urbanas. E eu vi alguns homens se mexerem aqui quando se falava da quantas horas, e seria interessante que a gente fizesse essa pesquisa e é uma proposta que também a gente traz, que o IPEA também, no ano que vem, possam estar aqui as representantes e também da CONTAG com a alegria de se ver nessa pesquisa. Mas é interessante a gente ver essa invisibilidade de como nós precisamos lutar. Então, diria, apesar de todas essas questões, que o 8 de março, apesar do contexto problemático que nós estamos vivendo, de tantos desrespeitos à questão democrática, desculpe, nós dizemos que as mulheres, olhando, resgatando a história, nós mulheres, trabalhadoras urbanas e rurais, temos muito que comemorar, porque temos uma história e nós comemoramos, temos vitórias, já tivemos conquistas e isso é importante a gente ter claro por quê, porque isso nos dá esperança, principalmente nesse momento de crise, para que a gente continue lutando. mais constatamos com bastante dor a falta de ainda muitas e muitas pesquisas de muita falta de conhecimento do trabalho, da invisibilidade, do trabalho das mulheres de várias categorias urbanas, mas, principalmente, de muitas categorias rurais. eu tinha escrito e anotado algumas questões sobre as propostas finais, que gostaria de deixar assim como um registro que se colocasse nas estratégias da pesquisa, no final das estratégias, que sempre se incluísse, além de mulheres urbanas, do campo das águas e das florestas. Por que isso, essa redundância, vocês podem dizer? Porque, se nós não falarmos, nós precisamos dar visibilidade às mulheres do campo da floresta e das águas. Porque aí, certamente, nós vamos ter mais garantia dessas pesquisas. as margaridas. E, por último, quando eu vi as companheiras falando, eu pensei, ah, eu tenho bastante tempo, tem muita coisa, mas, assim, por último, a gente gostaria de dizer que as margaridas seguem em marcha até que todas sejam livres. E gostaria de cantar uma estrofe do canto das mulheres nordestinas que dizem para mudar a sociedade do jeito que a gente quer participando sem medo de ser mulher para mudar a sociedade do jeito que a gente quer participando sem medo de ser mulher Muito obrigada. Ouviremos agora a representante da Executiva Nacional da UGT, senhora Eleusa de Cássia Gufelli. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Quero aqui cumprimentar a minha companheira de luta, Rosane. Obrigada pelo convite. Fico feliz aqui de olhar no rosto das minhas companheiras que estão há tantos anos militando nesse espaço por igualdade e por participação. Saudar aqui minha companheira Maria Auxiliadora em nome do Fórum das Mulheres das Centrais Sindicais que todas as mulheres das centrais fazem parte dizer que para nós é um orgulho vir aqui e ver um estudo sobre a nossa condição do mercado do trabalho. Nós temos plena convicção, nós mulheres trabalhadoras, de todo e qualquer espaço, seja do campo, da cidade, da água, que nós nunca vamos alcançar a igualdade no mundo do trabalho enquanto a gente não pautar a questão do trabalho doméstico, a questão do trabalho não remunerado. Não há igualdade para nós mulheres enquanto a gente continuar sendo responsável pelo trabalho doméstico não remunerado e esse trabalho continuar invisível. E aí, ver esse tema pautado nesse trabalho para nós é um avanço muito grande, companheira, porque é difícil de pautar isso e nós do movimento sindical não temos vergonha de dizer que colocar essa causa na pauta do movimento sindical é uma afronta ao movimento sindical e nós lutamos muito para colocar isso na agenda do movimento sindical. Não há que se falar em igualdade quando a minha condição de vida não é igual a do meu companheiro. Enquanto eu faço a minha jornada igualzinha a dele ganho de 30% a 40% menos do que ele perdendo tão somente para o capital porque o produto que eu produzo é tão igual ao dele ganho menos luto compro todas as metas chega no final do mês a hora que eu recebo eu recebo diferente só por uma violência sexista pelo fato de eu ser mulher e aí eu vou para a minha casa fazer a dupla tripa jornada tem até meia noite para acabar todo o serviço enquanto o meu companheiro está onde? Onde estão os homens trabalhadores? Então na verdade no outro dia eu levanto antes dele porque eu tenho que arrumar o café a casa a criança ajudar o idoso aí no mesmo horário que ele sai para o trabalho eu saio junto nós saímos iguais nós tivemos descanso eu tive um momento para pensar em mim no meu trabalho não tem desespero então é essa causa que a gente quer ver colocada na agenda de todos os trabalhos parabenizo isso é uma luta do fórum das centrais do movimento sindical colocar nessa agenda desse congresso horroroso machista o pior congresso que a gente tem mas a gente ainda continua insistindo com a ratificação da 156 da OIT que fala sobre a responsabilidade compartilhada entre homens e mulheres no ambiente da família a gente insiste nós estamos aí com uma campanha que começou em outubro nós do fórum estamos com essa campanha na rua falando da importância da gente somar homens e mulheres para poder dividir enquanto a gente não somar esse tipo de atividade a gente não vai dividir nada igual e a gente vai continuar perpetuando essa desigualdade assim como a gente tem a desigualdade da relação do mundo do trabalho que para nós é a pior violência declarada que é a questão da desigualdade salarial é horroroso para nós falarmos assim que nós ganhamos menos que isso aí está comprovado que isso é proibido por lei que está lá na constituição que nós somos iguais que nós temos os mesmos direitos mas está lá declarado que nós ganhamos menos então a gente não consegue entender e dizer isso objetivamente onde está essa diferença como é que eu meço essa diferença é o grande desafio para nós do movimento sindical por isso que a gente está numa luta intensa para colocar em todos os acordos pauta de negociação coletiva vamos continuar insistindo inclusive em forma de lei da gente ter a comissão interna de promoção de igualdade no local de trabalho enquanto a gente não tiver uma comissão interna que diga onde está minha diferença salarial objetivamente em relação ao meu companheiro em relação ao trabalho que eu faço a gente não consegue avançar isso é um obstáculo muito forte que a gente tem é um desafio que a gente coloca aí na agenda do movimento sindical insistentemente não adianta ser hipócrita não adianta colocar lá igualdade entre homens e mulheres quando a gente não coloca isso na prática fica só nos discursos então enquanto a gente não partir para a ação de realmente ver isso colocado na nossa realidade de vida não adianta estar nas boas intenções das falas então esse é um desafio que nós do movimento sindical temos mas que a gente conclama toda a sociedade para debater conosco que não adianta a gente dizer que tem essa desigualdade que nós temos realmente essa diferença por exercer o trabalho do cuidado sem nenhuma remuneração sem nenhum reconhecimento e depois na prática a gente não conseguir avançar para superar essa desigualdade reconhecemos todos os avanços que a gente teve principalmente nos últimos 10 anos nesse país nós mulheres avançamos e muito nós tivemos um instrumento valiosíssimo que a secretaria que a nossa secretaria de promoção das mulheres que foi um instrumento valioso para a gente colocar temas como esse na pauta da gente estar debatendo está insistindo a valorização do salário mínimo atingiu diretamente a nós isso aí não podemos negar o quanto que nós mulheres ganhamos com a valorização do salário mínimo está certo que isso aí nos reforça uma vez mais que nós estamos nos trabalhos menos remunerados dos trabalhos que são invisíveis naqueles que não tem valor mas é um avanço que atingiu diretamente a nós e uma reflexão que eu chamo que é a questão que nós estamos colocando em pauta da gente levar para a sociedade que essa desigualdade salarial não atinge só a minha mulher que recebo menos mas atinge a minha família atinge a sociedade do modo geral queria que todos aqui fizessem uma reflexão do que significaria todas as mulheres desse país ter um reajuste hoje porque nós estamos lá 42% da classe trabalhadora brasileira se nós tivéssemos um reajuste hoje no nosso salário e que parasse que diferença seria isso na economia o que isso significaria nessa sociedade então ninguém nós estamos perdendo para o capital ficamos perpetuando essas perdas e não conseguimos nem sensibilizar os nossos companheiros para que conosco vença essas diferenças se a gente não conseguir vencer essas diferenças com a sensibilidade com a participação de todos e todas a gente sabe que não avança gente esse é meu recado gostaria de agradecer novamente aí o convite estamos aí para o debate temos certeza que nós mulheres temos muita garra nós nascemos na dificuldade crise, crise eu estou dentro do dia que eu nasci eu estou em crise então isso aqui não é mais um momento mais difícil não muito pelo contrário administrar miséria aí comigo mesmo entendeu então nós mulheres sabemos o que é uma luta de superação de dificuldade desigualdade vocês não tem noção o quanto que o movimento sindical é machista excludente e essa luta nossa é diária mas nada faz nos existir porque a insistência e a perseverança sempre nos levam em frente obrigada gente para o uso da palavra assessora especial do ministro do trabalho e previdência social senhora Rosane da Silva bom dia a todos e todas queria cumprimentar as companheiras aqui da mesa chamo de companheiras porque militamos muitos anos né juntas no movimento sindical é cumprimentar o plenário na pessoa da companheira auxiliadora da força sindical e da companheira Rosana da CUT cumprimentou do plenário aqui agradecer a presença de todas e todos agradecer toda a equipe do IPEA e aí até já ajudando a justificar a Sonil agradecer toda a equipe do IPEA Natália o André que estão aqui a Luana o André que é do IPEA até ontem agora aqui é propriedade da casa porque esse estudo a gente pediu para o pessoal do IPEA acho que depois do carnaval e a turma trabalhou muito nessas últimas semanas para conseguir produzir esse estudo para a gente e a gente ter esse momento aqui então com certeza teve falhas nós estava no nosso projeto inicial ter um capítulo sobre as trabalhadoras rurais mas não damos conta de ter esse capítulo então fica aí o desafio de nos próximos a gente ter esse recorte das trabalhadoras rurais do campo das águas das florestas e aí a partir do estudo que a gente produziu aí junto com o IPEA que o IPEA produziu para a gente um conjunto de ações que é a ideia do programa a mulher trabalhadora a ser desenvolvida no próximo período que o Ministério do Trabalho e Previdência assume aqui como um compromisso olhando esses dados vendo onde é que exatamente estão os nossos grandes desafios um deles é que já foi falado muito aqui que é a diferença salarial que persiste na sociedade brasileira entre homens e mulheres mesmo a gente tendo mais claridade que os homens isso já é um mantra a gente falar disso a gente tem mais claridade que os homens mas a gente ganha menos e a gente for olhar as categorias e aqui no estudo aparece aquelas salários mais altos é onde está a maior diferença entre homens e mulheres então esse é um grande desafio nosso pensar políticas no sentido de olhar essa situação de desigualdade entre homens e mulheres olhar a organização das carreiras dos cargos e funções entre homens e mulheres para que a gente possa a partir deste olhar concreto sobre a nossa realidade propor ações políticas de Estado para superar essa desigualdade entre homens e mulheres então uma das nossas ações que inclusive está na cartilha que vocês receberam é realizar estudos sobre a organização das carreiras da remuneração e dos cargos ou funções iguais ou assemelhados sem viés de gênero para segurar a aplicação do princípio de igualdade e homenação entre homens e mulheres e homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor então aquela ideia da gente de fato olhar não somente essa diferença geral de salário mas de fato se debruçar sobre as carreiras sobre trabalho de igual valor a gente sempre quando atuava no movimento sindical e sou militante feminista a gente sempre fala qual é a diferença de um trabalho como da enfermeira e de um torneiro mecânico se a gente for olhar não tem esse dado aqui hoje mas um produz carro e o outro cuida da vida quem é valorizado no mercado de trabalho então esses valores nós temos que olhar e rever essa é uma das iniciativas que a gente está tomando tem um conjunto de iniciativas que a gente vai tomar agora no próximo período mas queria citar algumas centralmente para não poder citar todas e depois vocês vão poder olhar com cuidado aqui no estudo o outro é fortalecer os instrumentos de negociação coletiva nessa perspectiva que já foi falada aqui pela Cássia pelo conjunto de companheiras de não só diminuir as desigualdades salariais mas a gente olhar as condições das mulheres no espaço de trabalho e através do diálogo da negociação coletiva e esse é um papel nosso aqui do Ministério de Trabalho e Previdência estimular esse espaço de diálogo da negociação coletiva para ir rompendo com essas diferenças ao mesmo tempo a gente articular e olhar para os estudos internacionais que tratam tem um conjunto de experiências internacionais que trata exatamente da diminuição da desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho então a gente olhar as experiências internacionais e a gente poder a partir das experiências internacionais propor iniciativas aqui no nosso país também promover políticas que visem o compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens e mulheres e o Estado aí um compromisso que a gente assume aqui com todas as centrais com o movimento sindical organizado a gente retomar com força e diálogo interno dentro do Ministério do Trabalho retomar a comissão de igualdade de oportunidades olhar com cuidado as convenções da OIT que o Brasil ainda não ratificou e propor isso em diálogo permanente com a SPM propor para o nosso governo a ratificação dessas convenções como a 156 da OIT que eu sei que é uma luta histórica das mulheres trabalhadoras estive neste lugar até o ano passado sei dessa luta então a gente olhar com cuidado essa convenção da OIT como também a convenção 8-9 que é uma luta importante das trabalhadoras domésticas então a gente também olhar as nossas convenções da OIT inclusive as que o Brasil já ratificou como a convenção 100 e 111 que não estão sendo aplicadas como mostra os estudos também a gente realizar ações que estimule a autonomia econômica das mulheres urbanas e rurais por meio da assistência técnica acesso ao crédito de apoio ao empreendedorismo o associativismo e o cooperativismo a comercialização com fomentos a prática da economia solidária então ter um olhar prioritário para as mulheres na economia solidária e como eu já disse constituir os espaços de diálogo permanente com a sociedade civil porque como tem dito o nosso ministro comenta aqui que a gente tem cada vez mais aprimorar os espaços de democracia participativa no nosso país no momento tão difícil que passa o Brasil onde a democracia está sendo colocada em choque em cheque na história do nosso país com o aumento do conservadorismo com a situação política que vive no nosso país com a ofensiva desse setor desse conservadorismo presente na sociedade brasileira então como nós através dos instrumentos que a gente dirige no Estado brasileiro a gente aprimorar o espaço de democracia participativa de diálogo com a sociedade é fundamental e o Ministério do Trabalho e Previdência quer aprimorar esse diálogo queremos reconstruir ou rearticular esta comissão de igualdade de oportunidades interna dentro do Ministério mas em diálogo com as centrais sindicais essa também tem sido uma orientação para as nossas superintendências que toda superintendência cria um espaço de diálogo com as centrais sindicais a partir dos Estados para a gente ir junto construindo esse conjunto de ações no próximo período que vai avançando na diminuição ou na superação da desigualdade entre homens e mulheres porque a gente sabe que nós mulheres vivemos uma condição diferenciada na sociedade mesmo como disse a Cássia a gente contribuindo cotidianamente para a manutenção da vida humana o nosso trabalho reprodutivo não é reconhecido pela sociedade brasileira então deixo aqui o nosso compromisso do Ministério do Trabalho e Previdência da gente retomar com força este diálogo para a gente e construindo políticas de Estado como um conjunto de políticas já foram aqui construídas e o estudo mostra o quanto a política de valorização do salário mínimo que a continuidade dessa política que é um compromisso desse Ministério foi fundamental para elevar a renda das mulheres o quanto que a PEC 7.2 foi fundamental não somente para garantir direito às trabalhadoras domésticas mas também para visibilizar o trabalho doméstico no nosso país esse é o papel do Estado e nós continuaremos dando consequência a esse papel do Estado para a gente cada vez mais avançar numa sociedade justa igualitária onde nós mulheres sejamos de fato sujeito político da nossa história obrigada senhoras e senhores passemos agora a leitura e assinatura do termo de compromisso o programa pró equidade de gênero e raça consiste em disseminar novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho é dirigido a empresas de média e grande porte públicas e privadas com personalidade jurídica própria a adesão do programa é voluntária ao participar do programa a empresa elabora ficha perfil da organização e um plano de ação explicitando como vai desenvolver as ações de equidade de gênero e raça de forma transversal e interseccional dentro da organização a empresa que executa as ações de maneira satisfatória no período do programa conta com uma marca de gestão eficiente o selo pró equidade de gênero e raça que contribui para o alcance de bons resultados econômicos financeiros e socioambientais e a divulgação nacional e internacional por meio eletrônico sobre o compromisso assumido com a igualdade racial e entre mulheres e homens ao cumprir esta tarefa a empresa estará assumindo um dos valores fundantes do programa a busca de relações de trabalho mais igualitárias no que diz respeito a igualdade o ponto de incidência do programa é a superação da desigualdade de remuneração e de ocupação dos cargos gerenciais onde a disparidade salarial e de acesso a cargos por mulheres e homens brancas e brancos negras e negros ainda é muito grande desta forma para a conquista da igualdade dentro da corporação as organizações devem direcionar suas ações para dar visibilidade e valorizar o trabalho desenvolvido por mulheres neste momento convidamos então para assinar o termo de compromisso o ministro de estado do trabalho e previdência social senhor Miguel Rosseto convidamos também a secretária de política de trabalho e autonomia econômica das mulheres senhora Tata Algotinho que neste ato representa a secretária especial de políticas para as mulheres senhora Leonora Minicucci convidamos ainda o diretor superintendente da superintendência nacional de previdência complementar PREVIC senhor José Roberto Ferreira também assina este termo de compromisso a diretora de pessoas da empresa de tecnologia e informações da previdência social da data PREV senhora Janice Bruto neste ato representando o presidente da data PREV senhor Rodrigo assinção obrigado Por gentileza, podem retornar aos lugares. Por gentileza, senhor ministro, para o seu pronunciamento, com a palavra o ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, senhor Miguel Rosseto. Então, bom dia a todos vocês. Cumprimentar a Rosane, toda a equipe do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, todos os nossos secretários, secretárias, enfim, toda a equipe que está aqui presente. Saudar toda essa representação bonita e forte das mulheres que estão aqui conosco, marcando esta semana do 8 de março, dia de reafirmação de compromissos, de homenagear a luta das mulheres por direitos e igualdade no mundo inteiro. Cumprimentar o IPEA pelo trabalho, pela dedicação, por aquilo que vem nos oferecendo para que nós possamos cada vez mais e melhor conhecermos a nossa realidade base, para que nós possamos transformar esta nossa realidade social. Então, eu queria cumprimentar muito este trabalho que traz dados importantes, traz uma realidade que nos permite analisar, pensar, mudar, modificar. Nós tivemos aqui falas fortes, bonitas, nós cantamos, a Creus homenageia a poesia, fala da história das lutas, e a tarefa minha que hoje ocupa essa representação no Ministério do Trabalho, em nome da presidenta Dilma Rousseff e de toda a minha equipe, reafirmar compromissos. A Rosane estabelece um programa de trabalho, que é o nosso programa de trabalho, onde um dos temas que organiza toda a nossa ação, de toda a equipe nacional, de todos os nossos estados, da área do trabalho, da área da previdência, toda a grande estrutura que nós estamos trabalhando, este plano de trabalho organiza e orienta a nossa ação. Ele é orientado por um valor muito claro e caro para todos nós, que vocês reafirmam e falam para nós. A sociedade brasileira que nós queremos viver não é uma sociedade machista nem uma sociedade racista. Não é essa sociedade brasileira que nós queremos viver. Não é esta sociedade que entra no século XXI, apesar dos extraordinários esforços, melhorias, conquistas, que o povo brasileiro viveu e vive ao longo dos últimos anos, mas é uma coisa impressionante como o passado preserva seus direitos, que nós não queremos que eles sejam preservados. É impressionante, Tatal, como esta sociedade machista e racista preserva seus direitos, onde são as mulheres negras, as cidadãs brasileiras com a menor remuneração ou com o menor respeito pelo trabalho que desenvolvem na sociedade brasileira. E na outra ponta estão os homens e brancos. Dar continuidade a esta luta, no mundo do trabalho, no acolhimento que o Estado deve dar, nas suas estruturas de previdência e das nossas leis orgânicas de assistência social, é o nosso trabalho. dar continuidade, portanto, a este objetivo permanente de construirmos e disputar uma sociedade de iguais, que é capaz de valorizar as diferenças e de que é capaz de encontrar beleza nas diferenças, mas que é capaz de recusar as desigualdades de gênero, de raça no nosso país. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso trabalho. E é no mundo do trabalho e no mercado de trabalho que essas diferenças ou são mudadas ou se consolidam. É nesse mundo do trabalho que a repartição da renda entre o capital e o trabalho, entre a repartição da renda entre homens e mulheres, entre a repartição da renda entre bancos e negros aparece. E também é nesse mercado de trabalho onde os jovens sofrem também brutais processos de discriminação e exclusão. Portanto, atuar e olhar o mundo do trabalho como um mundo onde nós temos que buscar a condição de igualdade é o nosso trabalho e é isto que organiza o plano de trabalho que foi apresentado pela Rosana nesse momento e que faz parte e representa a continuidade de uma luta que as centrais sindicais, os movimentos das mulheres, dos negros, dos jovens vêm construindo há décadas no nosso país e são referência hoje de conquistas para muitos países. Portanto, a nossa mensagem é uma mensagem de compromisso, de compromisso de incorporarmos na nossa condição de trabalho cada vez mais espaços de participação social. Aqui nós gostamos, amigas e companheiras, aqui nós gostamos de uma gestão participativa, aqui nós gostamos de um diálogo democrático permanente, aqui nós gostamos de governar com vocês, nós gostamos de governar sempre junto com o nosso povo. Nós achamos que erramos menos quando fizemos assim. E, portanto, saibam que cada vez mais nós vamos trabalhar para que nós possamos ampliar esses espaços de participação. As comissões de igualdade anunciadas pela Rosana são referências importantes para todos nós. E talvez seja um desafio interessante para todos nós, para toda a nossa equipe, e nós vamos conversar com vocês, e talvez já neste 1º de maio, que está chegando logo ou logo ali, nós possamos marcar no Brasil inteiro, em todos os estados, um grande debate sobre a igualdade no mundo do trabalho, e constituir as nossas comissões estaduais, em definitivo, em todas as nossas superintendências, em todas as nossas estruturas do Estado, e marcar esta dinâmica que nós queremos, cada vez mais crescente, convidando e compartilhando com todos os ministérios do governo, com todas as áreas do governo, compartilhando esta ideia de integração de uma política só, que é o que nós carregamos e vamos dar continuidade. Ficamos assim. Tenho certeza que este ato foi um ato de grande expressão simbólica e força, um ato muito bonito, de mulheres bonitas, fortes, e que trazem para nós essa saluta, esta memória da luta planetária das mulheres por igualdade, por justiça, por direitos, é a nossa luta. E aqui, neste ato simbólico, mas carregado de uma força muito grande, saibam todas vocês que nós ampliamos, todos nós, homens e mulheres, cada um com a sua responsabilidade aqui, mas nós ampliamos e fortalecemos esta luta que é de todos nós, e esta confiança crescente de que é possível e necessário mudar o mundo e mudar o Brasil, especialmente no momento onde estas forças conservadoras seculares, as forças conservadoras seculares, autoritárias, excludentes, opressoras, produtoras da escravidão secular desse país, produtoras da exploração do povo trabalhador desse país, estas vozes autoritárias e conservadoras, que jamais aceitaram a democracia como espaço real de transformação social e de poder político para o nosso povo. Voltam a falar, essas vozes que são derrotadas pelo povo brasileiro nos momentos da afirmação democrática, base para que nós possamos dar continuidade a estas conquistas. Ao povo brasileiro interessa mais do que ninguém a manutenção dos espaços democráticos, da legalidade democrática constituída, da constituição democrática constituída. A resposta deverá ser forte e clara a esses que insistem em voltar para a história brasileira para condenar os direitos do nosso povo e da democracia. Não haverá golpe nesse país, não haverá o impeachment, haverá democracia, haverá continuidade dos direitos e haverá continuidade da luta de um povo onde as mulheres e os negros lideram a vanguarda dessa transformação. Viva o povo brasileiro, vivam essas mulheres brasileiras, viva a democracia, viva o país. Um abraço. Senhoras e senhores, neste momento, desfaço o dispositivo de honra, agradecendo as autoridades que a compuseram. Este foi o lançamento do programa Mulher Trabalhadora pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, um compromisso de melhorar a participação da mulher no mercado de trabalho. No mesmo evento, foi apresentado um estudo em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, sobre o diagnóstico da mulher trabalhadora brasileira. O estudo coletou dados de 2004 a 2014 e aponta que 4 em cada 10 mulheres estão no mercado de trabalho. Mulheres negras estão em piores condições. 4 em cada 10 delas não têm carteira assinada e não contribuem para a Previdência. No que diz respeito à renda, as mulheres tiveram aumento de mais de 60% em 10 anos no rendimento médio. No entanto, as mulheres continuam recebendo menos que os homens, em média 70% menos do que os homens. Na cerimônia, foram assinados ainda termos de compromisso para formalizar a adesão ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal. E a participação da mulher na educação e no mercado de trabalho tem ganhado destaque no país. Você vai conhecer agora a história de conquistas da Kedna e da Thaís. Atenção para o currículo. Kedna é mãe, dona de casa, esposa, universitária e trabalha fora como operadora de telemarketing. Quando eu me vejo na posição de mãe, de criar uma outra mulher e estudar uma universidade federal que exige muito de nós e ainda ter um emprego que eu preciso, porque eu preciso ajudar no sustento da minha família e me vejo na posição de dona de casa, esposa, é um desafio muito grande que eu já pensei em desistir um milhão de vezes, mas que no final vale a pena. Ela já está no quinto semestre de comunicação organizacional na Universidade de Brasília. Entrou pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, graças à boa nota no Enem. E apesar da rotina acelerada, quer continuar crescendo e quem sabe ser até dona do próprio negócio. Persistir todos os dias e lutar todos os dias, porque quem faz nosso futuro somos nós mesmos. E para começar a empreender, é preciso primeiro aprender, isso mesmo, buscar capacitação para entrar nesse mercado tão competitivo. Isso foi o que fez a Thaís. Ela criou essa brownicleta, se tornou uma empreendedora individual e conta agora para a gente como é que foi esse desafio. Thaís, como foi para você decidir se formalizar? Foi um passo importante? Com certeza, Gabriela. Foi um passo muito importante até para se inserir nesse mercado, que como você disse, está bem competitivo. Graduada em Gastronomia e pós-graduada em Administração, ela decidiu criar essas delícias sobre duas rodas. A primeira, Food Bike de Brasília, seguindo a tendência de outras cidades. Hoje já expõe em feiras e eventos e conquista os paladares por onde passa. Está delicioso! Nem a repórter resistiu. Aprovado! Um ponto positivo para a mulher, não desmerecendo os homens, claro que não, é essa versatilidade, criatividade, estar o tempo todo inovando e buscando tanto conhecimento quanto inovação. Não adianta você ter um bom produto só. Para se inserir num mercado competitivo, a gente precisa também buscar a questão de administração e o marketing. Para a representante da ONU Mulheres Brasil, a presença das mulheres no mercado de trabalho cresce cada vez mais no país. As mulheres têm entrado no mercado de trabalho de uma forma definitiva e muito positiva para a sociedade e para as próprias mulheres. O Brasil é um exemplo internacional de mulheres não só estando na educação básica, mas também estando nas universidades, na educação superior. Você tem programas no Brasil que são exemplos, o ProUni, o Pronatec, são programas que realmente têm feito uma diferença muito importante na vida das mulheres. De acordo com o IBGE, as mulheres que trabalham são mais escolarizadas do que os homens. Quase 20% delas têm o ensino superior completo, contra 11,5% do público masculino no mercado de trabalho. Dados do INEP comprovam que dos 6 milhões e 400 mil inscritos em cursos superiores presenciais em 2014, a maioria, 3 milhões e 600 mil, são mulheres. As áreas que antes as mulheres não frequentavam, vamos dizer, não labutavam, como exatas, engenharias, elas estão aumentando. Então, houve uma mudança na participação feminina da mulher no Brasil. E para que a mulher continue ocupando todos os espaços na sociedade, a representante da ONU Mulheres acredita que todos devem cooperar. Um dia para comemorar os avanços, olhar as coisas que temos ainda que fazer, e ter um recado que damos para as mulheres e para os homens. A construção de um mundo de iguais é uma tarefa de homens e mulheres. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!